A CIDADE NO BRASIL A polícia está abalada com a série de crimes realizados pelo Super Mosca. Ninguém nunca viu o rosto dele. Por quê? Porque ele destrói qualquer um que vê. Uau! Maneiro. Não, não é maneiro. É um pouquinho. A gente pega o Super Mosca e todo mundo vai aceitar a gente. O que é isso? Olha. Como é que pode? São jabutizinhos? Não acredito que existem outros mutantes. Está na hora dos mutantes mandarem na Terra. Não dá pra ganhar dele. A gente tem que tentar. Ekelangelo, você tem sentimento. Donatello, você tem sabedoria. Rafael, você tem coragem. E Leonardo, honra. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Calma, Manha! Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.